Nesta quinta, em Linha Direta. Uma cidade de São Paulo se cala de medo durante dois anos. Ninguém tinha coragem para denunciar publicamente o assassino de um menino de apenas 13 anos, que foi morto por causa de um brinquedo. E ainda, a tocaia depois da missa. Uma pistola com silenciador no cano. Treze tiros na escuridão da noite. No chão, um casal apaixonado. Com a arma, um ex-namorado rejeitado e dominado pelo senhor. Nesta quinta, depois de Terra Nostra, Linha Direta.